Iniciamos mais um programa Direito e Literatura do Fataficção, que é um projeto desenvolvido pelo Instituto Hermenêutica Jurídica e que possui o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de outras instituições preocupadas e interessadas nesse estudo transdisciplinar sobre as inexoráveis relações entre o Direito e a Literatura. No programa de hoje, nós abordaremos o livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. E para isso, contamos com a presença do Marcelo Catone, pós-doutorado em Direito pela Roma 3, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, já sócio do programa, o Marcelo traz de Minas, já traz a cadeira dele para cá. E também, recebendo aqui com muita satisfação, o Sérgio Gonzaga, espero que se torne sócio também, que é secretário de Cultura de Porto Alegre, professor do Instituto de Letras da URGS, conhecidíssimo aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, e que honra também o programa de estar aqui. E falando no professor Sérgio, eu começo exatamente por ele, para fazer um brevíssimo, brevíssimo, abstracto, é um pleonasmo, mas um pequeno resumo para que possamos insertar a discussão. Bom, minha saudação a vocês, ao Marcelo, que vem dessa linda Belo Horizonte, né? São Bernardo é o livro que, enfim, a gente fala hoje, é um clássico, né? É um dos grandes, certamente um dos maiores romances de todos os tempos da literatura brasileira. É uma história narrada em primeira pessoa, por um proprietário rural, que a gente vai ver depois, está decadente, está em declínio, é um homem rústico que, para escrever, não se julgava capaz. Então, ele convidou uns amigos para que relatassem o que ele queria. Mas os amigos se mostraram dotados. Três não aceitaram, aceitaram e não foram. E um, que era um jornalista, apresentou um estilo tão retórico, tão pomposo, que ele jogou fora. E resolveu ele narrar. O que não deixa de ser surpreendente, porque ele é quase um semi-analfabeto. E escrever aquele livro, na verdade, seria, sob um certo ponto de vista, uma incongruência. Mas é tão convincente o seu relato que nós esquecemos disso. E aceitamos, como aceitamos no Riobaldo, no grande sertão Veredas, que fala, 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 como se fosse um filósofo. E é apenas um jagunz, um hei-jagunz. Então, ele evoca a sua vida. Ele era um menino muito pobre, sem pais, órfãos, que viveu trabalhando, viveu jogado ao mundo. Até que, aos 18 anos, esfaqueou o sujeito, foi para a cadeia. Estamos dando a ordem, digamos assim, da sua narrativa. E aí, lá, ele aprende com um pastor, um pentecostal, sei lá quem era. Ele consegue aprender a ler. E aí, inicia, então, uma trajetória de ascensão. Ele é dominado, ele é um desses tipos. A gente até falava aqui, antes de começar o programa, no Balzac, que é um daqueles tipos que quer subir, quer subir, quer subir. Ele tem uma ânsia de ascensão social. E trabalhando muito, mas também, passando por cima de todas as normas, ele vira uma espécie de agiota. E lá, pelas tantas, ele descobre um sujeito que herdou uma fazenda grande, mas que está arruinada. E lá, pelas tantas, enfim, ele consegue se apoderar dessa fazenda. De uma forma pouco ética. Não ilegal, mas de uma ética duvidosa. E aí, ele trabalha muito. Ele usa os métodos mais brutais. Ele tem capangas que vão tomando conta das terras dos vizinhos. Por outro lado, ele tem um sentido novo, um sentido empreendedor. Ele compreende que a monocultura não era mais a saída. E ele começa, ele puxa a energia elétrica, ele diversifica a produção. Ele tem um surpreendente espírito capitalista, um audacioso espírito modernizador, que vai levando, e pouco a pouco, a São Bernardo se transforma na grande fazenda da região. Ele é, então, um homem próspero, um vitorioso. E resolve se casar. Menos por qualquer necessidade afetiva, porque, de alguma forma, a sua afetividade é totalmente bloqueada. Ele é um sujeito para quem os afetos nunca contam. Ele mede as pessoas sempre como coisas. Ele realiza um processo de coisificação das pessoas. E ele casa, ele encontra uma mulher, uma professora, que é o Svan Tietese, a qual ele propõe um negócio. Ele diz claramente, estou lhe propondo um negócio. E ela diz, é, para mim, isso é bem vantajoso. E acabam se casando. Ela, no entanto, é a antítese do marido, é generosa. Ela se preocupa com o destino dos trabalhadores da fazenda, que vivem em condições precárias. Ele, lá pelas tantas, percebe que não a domina, como dominava tudo. E começa a sentir ciúmes. Os ciúmes são apresentados, então, menos como resultantes de uma paixão, como é o caso do Bento Santiago e D. Casmurro, onde há um pouco de proprietário, mas há também uma paixão real por aquela mulher. E, entre os dois, naturalmente, há grandes divergências. E, lá pelas tantas, ela começa a se sentir oprimida, oprimida. Ele, cada vez, por seu turno, a torna mais infeliz. E a saída dela é o suicídio. Ela se suicida. Logo em seguida, o suicídio de Madalena. Paulo Honório vê a Revolução de Tríndio. Vem a Revolução de Tríndio. Aí começa a decadência dele. Que ele não compreende. E é nessa decadência, com a fazenda arruinada, que ele está escrevendo o relato da sua vida. O Marcelo, várias coisas podem ser vistas aí, né? Ele nasce, como o Sérgio acabou de dizer, ele nasce, ele atravessa todas as desgraças e vicissitudes, mas ele não dialetiza, né? Porque, na tese da vida dele, ele não vai sair um revolucionário, ele vai sair um canalha. É isso, pode-se dizer, ou algo assim? Como é que ele surge no meio desse... É, o que... Bom, primeiro eu queria cumprimentá-los, né? O professor Sérgio e você, Lílio. E também... O que eu, assim, acho, entre tantas coisas, sensacional nesse texto, é de como é que ele aprende a dominar toda uma estrutura político-social de como é que a ascensão dele é uma ascensão, assim, meteórica, na verdade, né? De como é que... De uma pessoa que não conhece os pais, que foi guia de cego... Era maltratado. Era maltratado por todos os patrões com quem ele trabalhou, na verdade, a impressão que a gente tem é que ele... O trabalho era um trabalho semi-escravo. Como é que, ao se tornar... Ao se tornar uma espécie de agiota, enfim, de se colocar um objetivo, né? Eu vou agora me assentar, vou conseguir uma fazenda, custe o que custar. E, então, ele vai, na verdade, construindo no interior daquela ordem que a gente poderia dizer de uma sociedade política bastante arcaica, oligárquica, enfim, de como é que ele se apropria de todos aqueles instrumentos e sai vitorioso. Quer dizer, vitorioso do ponto de vista social e econômico, mas, por outro lado, o modo com que ele lida com as pessoas, e, sobretudo, com a mulher, com que ele realmente não consegue dominar, é coisificante mesmo. Ele trata as pessoas como se fossem coisas. O mesmo modo com que ele era tratado, por exemplo, pelos antigos patrões, é o que ele reproduz na sua fazenda. Então, ele vê as pessoas, na verdade, como ele diz, como bichos. E a natureza, então, dá para dizer que o livro também vai... é uma boa leitura sobre... um pouco roubezianista, assim, no sentido da natureza humana. O Homem é o Lobo do Homem é um pouco disso. O livro pode... dá para dizer isso também? Não, com certeza. Há um livro de predação. Ele é um predador também. Também, mas, ao mesmo tempo, ele é uma alma, na verdade, tripartida. Tripartida, né? Porque, por um lado, ele é um pobre, livre daqueles que vivem em condições miseráveis, e que em condições naturais, jamais seria nada. Ele também se aproveita de uma brecha, que não é muito clara no livro, mas que está por baixo, subterranamente. Quer dizer, naquele momento, há uma crise na grande propriedade nordestina, porque, senão, jamais um pobre se alçaria à condição de fazendeiro. Há uma crise. E ele entra nessa crise. Quer dizer, ele tem uma intuição, ele é de uma inteligência, assim, fantástica. E aí ele se apodera, como disse bem o Marcelo, dos valores patriarcais, os valores do latifúndio, os valores da ordem social antiga. A brutalidade, a violência nas relações, o desprezo pela justiça, o desprezo por tudo aquilo que é, digamos, que faz parte daquilo que nós chamamos civilização. E, por outro lado, ao mesmo tempo, isso que é fascinante nele, ele é um empreendedor capitalista moderno, ele é um sujeito que tem a noção da modernidade. E aí vem a dialética aí entre o moderno e o arcaico, um pouco disso. E não podemos esquecer, só para situar também o nosso telespectador, de que o livro se passa exatamente na ruptura. Quer dizer, o Brasil, que, depois da abolição da escravatura, entra num processo pela divisão social, internacional do trabalho, numa sociedade agrário exportadora. E a Revolução de 30, entre outras coisas, constrói no Brasil, quer dizer, funda-se o Estado, de certo modo, e funda-se a primeira fase do processo de substituição de importações, que é uma ruptura, a Revolução Liberal, e isso é o corte que dá, aparece muito nos personagens também, e nas suas ambiguidades. É possível dizer isso, Marcelo? Sim, mas eu acho que aí é uma dialética sem síntese. Porque, talvez, o grande problema do Paulo Honório é, se por um lado ele se apropria de todo um instrumental muito típico daquela sociedade, que a gente poderia dizer uma sociedade oligárquica, e rompe, por outro lado, como disse o professor Sérgio, com a monocultura, ele diversifica a exploração mesmo da terra, ele faz, na verdade, de São Bernardo uma bela fazenda, ele, inclusive, constrói uma nova sede para a fazenda, que até então estava toda destruída, uma escola também, né, Marcelo? Ele cria uma escola, mas não tanto... Uma igreja, uma escola. Uma igreja. Uma igreja, uma escola, e a escola, aí está na raiz, inclusive, do porquê da Madalena. Não que ele seja bom, né? Não, não. Não, é porque, inclusive, atende a um interesse, atenderia a um interesse político conjuntural. Ele mesmo não se candidata a nenhum cargo eletivo, mas, por outro lado, ele está bastante atento às trocas políticas da região. E vê essas trocas políticas de uma forma bastante estratégica, né? Uma passagem em que ele vai... Vai acontecer uma eleição e ele pensa, ele diz, né, assim, que ele ia dizer que ele ia mandar matar o boi. Mas ele fala, não, aí é um exagero. Vou mandar matar um cabrito, um porco, alguma coisa assim, porque também não é necessário exagerar tanto. A ligação dele com a imprensa da região, de como é que, de alguma forma, os políticos daquela região pagam, na verdade, os dois únicos jornais, né? A Gazeta e o Cruzeiro. Enfim, o modo com que ele, então, se utiliza, né, de uma forma oligárquica, de relação de poder, e, por outro lado, tenta expandir o que seria essa economia capitalista, ela não tem uma solução de continuidade. Ele, por exemplo, é alguém que não consegue entender, por exemplo, o que está se passando na política. Por exemplo, a relação entre comunismo e fascismo, a tensão que vai levar à Revolução de 30... Essa pergunta eu quero fazer para o Sérgio, na sequência, sobre a questão que ele mesmo, o Sérgio, como especialista em literatura também, escreve um texto e que fala da dificuldade do que eu lembro, Sérgio, que é da compreensão da Revolução de 30. Paulo não... Paulo Honor não a compreende. Queria falar sobre isso, mas antes, só queria... Para quem está ligando agora, pela dinâmica da televisão, quem está ligando agora, nós estamos discutindo aqui com o Marcelo Catoni e o Sérgio Gonzaga, o Graciliano Ramos, São Bernardo. E sobre o que é São Bernardo, a resenha inicial que o Sérgio fez, colocando o livro no patamar que ele merece, dispensa maiores comentários e a importância de lê-lo. Sérgio, como é que o personagem, Paulo Honorio, está no meio daquilo tudo, entre o novo e o velho, se é que se pode dizer isso, e não a compreende? É, não, você coloca bem, ele está, né, Marcelo? Eu acho que ele está dilacerado, mas ao mesmo tempo, a sua compreensão, esse é o seu limite, porque senão ele seria um empreendedor e largaria o passado e se adequaria e apoiaria a Revolução, porque a Revolução, naturalmente, era um esforço de modernização do país, que já tinha alguns sinais, mas que... E por isso ele não entende, ele não sabe o que é aquela Revolução, ele não consegue percebê-la e ao mesmo tempo ele fica inerte diante dela, e isso é que vai redundar a sua decadência, claro, numa época de crise como a da Revolução, naturalmente os problemas econômicos ocorrem, a gente percebe que ele podia, inclusive, recuperar a fazenda logo após, os trabalhadores vão embora, porque de certa forma tinham sido doutrinados pela mulher, mas há nele, e isso que é dramático, é um grande romance, os nossos telespectadores, se pegarem esse livro, vão ver que é um romance, a derrocada final do Paulo Honório, onde tem um lado sócio-histórico, mas ao mesmo tempo o lado pessoal, ele está absolutamente sozinho, e a sua vitória não serviu para nada, ao seime demais, e daí, ao seime acima da minha própria classe, mas o que dá nele é uma brutal solidão, um desejo de apagar aquilo que ele não consegue, porque ele não consegue dormir, é maravilhoso. É dramático isso, mas eu queria perguntar para vocês, uma coisa sobre o papel da literatura, a não datação, embora seja a Revolução de 30, mas tirante isso, como é que dá para ler a sociedade brasileira, esses traços um pouco weberianos assim, que parecem o patrimonialismo, o patriarcalismo, as dificuldades dos personagens em lidarem e se livrarem dos velhos atributos, de uma sociedade que nasce do modo como a nossa, como é que dá para ler a sociedade hoje, a contribuição de São Bernardo, para as leituras patrimonialistas, quando estamos entolados em corrupção, essas coisas todas. O que é impressionante, o que eu acho que é impressionante no texto, é como é que o Paulo Honório, ele, na verdade, ele paga um preço muito alto, por, de alguma forma, não fazer parte do estamento, vamos dizer assim, se, de alguma forma, ascender do ponto de vista social e econômico, dentro de uma brecha, como o professor Sérgio colocou muito bem, porque a fazenda, São Bernardo, era, na verdade, uma fazenda de uma família tradicional, naquela região, não, mas estava completamente envolvida em dívidas, em jogo, em uma série de coisas, quer dizer, porque o próprio herdeiro da fazenda, o Padilha, Mas essa fazenda já não era o Brasil, já não era o Brasil arcaico, que ele tenta recuperar, e o livre prospectivo, que mostra a derrocada lá adiante? É, pode ser, eu nunca pensei sobre esse ângulo, mas é uma interpretação viável, né, de ser também uma expressão de um Brasil que estava acabando, né, e isso, eu não sei, acho que o Padilha talvez seja melhor de um Brasil que está acabando, agora o que me surpreende, realmente, é como em cima da hora, no calor da hora, porque ele escreveu esse livro em 30 e qualquer coisa, 34, né, quer dizer, pô, está no calor da hora, é como ele consegue perceber, não só a revolução, mas perceber no calor da hora, o movimento histórico que estava por baixo, isso é fantástico, né, no romance. É, e ele, é interessante porque, claro, né, são elementos extratextuais, né, mas o Graciliano Ramos, ele escreve esse texto, logo após uma pequena experiência como prefeito, que ele abandona a prefeitura, de uma cidade do interior de Alagoas, que é Palmeira dos Índios, e ele escreve o romance de uma vez só, de uma tirada só, na sacristia da igreja. Agora, o que é muito interessante, retomando uma questão que você estava dizendo, era que o padre da cidade se engaja na revolução, o advogado dele... Se engaja na revolução significa com os novos donos do poder, né? Não, não, ele vai, ele pega em armas, inclusive. O advogado dele era defensor de uma solução de força, ele acreditava que um presidente forte, que uma nova liderança seria capaz de recompor a desintegração pela qual o país estava vivendo, né, o que é visto, por exemplo, de uma perspectiva extremamente cética, e eu diria quase que asséptica, pelo juiz da cidade, e ele não consegue entender o extremismo pelo qual a política está, ele, eu digo, o Paulo Honório, pelo qual o país está passando naquele momento. É muito interessante isso. É interessante como a representatividade, como o Graciliano faz assim. São personagens subsidiários, pequenininhos, mas se a gente pensa, quem é que ele chama para o seu lado? O padre, a igreja, o jornalista, o juiz, e o advogado. Estão aí os poderes que, de alguma forma, sustentam a República Velha, né? É curioso. Essa é uma questão realmente... E eles casam com uma professora. Casam com uma professora. E essa professora possui algumas ambiguidades, quem está ligando agora, nós já, por incrível que pareça, o tempo voa, nós já estamos na segunda, quase terceira parte do programa, nós estamos discutindo o Graciliano Ramos, o São Bernardo. É imperdível o livro e é recomendável, penso que, tanto para o direito como para a literatura. Aliás, a intersecção sobre essa questão do direito, o papel da revolução, o papel da economia e das relações de poder, principalmente. Deixa eu bancar o advogado agora aqui com vocês dois. Eu estou diante de pessoas do alto coturno na área, mas uma coisa que certamente vocês devem ter reparado, que sempre, para mim foi interessante, ele tem um jornalista que o ataca antes da revolução. Sim. E ele vai lá e naturalmente dá uma surra no jornalista como era a prática na República Velha. Só que, claro, já estava em mudança, já havia uma mudança. E ele fica muito espantado que ele tem que prestar um depoimento na delegacia por ter espancado. Ele fica perplexo, mas como? Poxa, isso representa bem as mudanças que já estavam em jogo, já estavam aparecendo, já não é bem assim. E aí, ele reclama dizendo que ele, na verdade, sempre pagou aquele jornalista por publicar matérias de interesse dele, ou pelo menos não o achincalhar publicamente, como ele vai dizer. E aí, o que acontece? Como ele é preso e ele tem que prestar um depoimento, ele reclama dizendo que ele gasta um dinheiro muito maior para um advogado que ele, na verdade, teve que contratar ali naquele momento, do que o dinheiro que ele teria gasto se ele tivesse continuado a pagar o jornalista por publicar. Vocês não acham, então, isso que o Sérgio acabou de dizer mostra, mais fortemente ainda, para quem não se deu, não se dá conta da importância da Revolução de 30 e de sua ruptura, esta prestação de contas que o personagem, de repente, se dá conta de que, Céus, eu tenho que prestar depoimento sobre algo que eu tenho direito de fazer, isto é, surrar alguém que não concordou comigo, o velho e o novo, e a surpresa com o novo, de como, de fato, se pode dizer que, como foi importante a ruptura dos anos 30. E como é que... Não é verdade. Está aflorando agora o nosso gauquismo, né? Tem um pouco disso, um pouco disso. Ah, mas que se funda realmente o Estado. Não há dúvida, né? É uma ruptura forte. E como é que agora, no texto, como é que a viagem de trem que ele faz do interior até a capital, como é que mais do que um deslocamento espacial, ela é temporal também. Porque a capital que ele, que ele, na verdade, se depara quando ele resolve, então, ir à capital para surrar o jornalista, a Maceió daquele momento já não é mais a que ele havia conhecido anteriormente. E como o Maceió ficou importante. Ele, inclusive, não reconhece a cidade. Como o Maceió ficou importante. E Madalena, Sérgio? A Madalena é uma grande personagem, porque é uma mulher, também ela, a sua maneira dividida, porque ela tem um lado velho também que leva a aceitar aquela proposta, digamos, quase indecorosa de casamento sem amá-lo. Ela não ama o Paulo Honório. Patriarcalismo. É, exatamente. Mas, por outro lado, aquela generosidade, aquela noção de direitos humanos que ela tem, de defender os trabalhadores, de ensinar as crianças, de tentar ajudar, tudo isso a torna muito ambígua. Eu, até, numa vez, num estudinho, num pequeno estudo, disse assim, se ela fosse inteiramente nova, ela, bom, você não quer, tá com ciôme, tá me enchendo o saco, eu vou pegar o filho e vou embora. Mas eu não sou inteiramente nova, nem inteiramente velha para me subordinar. Bom, então eu aceito isso. E nesse dilaceramento, o caminho dela é suicídio. E o que me impressiona nesse livro, nesse ponto, que essa ambiguidade do personagem, quer dizer, ela com ideias socialistas, comunistas, e ao mesmo tempo preso. E aí volto à questão da transcendência da literatura. Esta, esta um pouco, a esquerda tupiniquim tem um pouco desse arraigamento num certo, numa sociedade velha, e ela também tem umas crises de identidade. Tanto a política brasileira tem essa ambiguidade. Sim, a própria preocupação do Paulo Honório em tentar escrever sobre a vida dele e tentar, de alguma forma, reatar os fios, e aí é uma expressão lá do Machado, quer dizer, reatar os fios da vida dele e é muito interessante nesse sentido. Porque ele está perdido entre o que não é mais e o que ainda não se construiu. E os estamentos, um pouco, os estamentos do Fórum sempre aparecem. Sempre aparecem, né? Na verdade, nós temos ali também uma discussão sobre o poder, né? Mas eu acho também que podia lembrar para os nossos telespectadores, porque como nós estamos aqui centrados numa análise sócio-histórica e jurídica, também com a presença dos dois advogados, mas também para o leitor comum, embora tenha tudo isso e seja um fantástico painel do Brasil, dos estamentos, da luta pelo poder, das mudanças do país, é um romance de drama humano, né? Quer dizer, há o drama humano, um homem bloqueado afetivamente, querendo e não sabendo como, de alguma forma, manifestar os seus sentimentos. E ela também, uma pessoa que tem lá os seus bloqueios, porque ela é incapaz de pensar no filho, né? Quer dizer, então é um romance de grande pungência, né? É um romance onde as dramas individuais são tão importantes e estão associados. Uma vez eu li o Karel Kosi, ele disse assim, Dante é genial porque retrata a Idade Média e porque inventa a Idade Média. São Bernardo é genial porque retrata o Brasil, porque inventa o Brasil e inventa também esses corações pungentes, dolorosos, né? Que são os de Paulo Honório e de Madarena. Sem dúvida. O Karel Kosi, que eu não resisto a uma anedota de 15 segundos, isso passou comigo nos meus tempos que eu fazia mestrado, o professor mandou ler o Karel Kosi, que eu fui comprar o livro na livraria na universidade e o pessoal da livraria disse que tinha que procurar o livro chamado Dialética do Concreto na parte da engenharia, que era o livro do Karel Kosi, que era aquele tcheco. Enfim, mas Marcelo, o nosso tempo vai, né? Como trem dentro. O que o Sérgio dizia também, o nosso telespectador, nossos ouvintes e tal, podem, os nossos telespectadores podem ler também o livro porque é gostoso assim no sentido de que não precisa se comprometer fazer também toda essa leitura que nós estamos falando. O livro é gostoso. Ele permite várias leituras, isso é um clássico, né? Não, e possibilita que a gente na verdade se identifique com todos os personagens, mesmo com aqueles personagens que seriam, em princípio, considerados menores, mas o drama mesmo do casamento do Paulo Honório com a Madalena, mas a trajetória, a construção da vida dele, no final das contas, a gente se vê envolvido pela narrativa. E, puxa, que linguagem fantástica, que em algum momento foi criticada, né? para eu dizer até que ponto seria verossímil que uma personagem como essa pudesse escrever a sua própria vida, enfim. E de todo modo... Que é uma bobagem, né? É uma bobagem, claro. É uma bobagem. Você precisa desconfiança o livro, pronto, né? E a metáfora dele para o Brasil, né? A maravilha que é conseguir, a gente conseguir ler o Brasil a partir da literatura, o projeto do direito à literatura é esse, né? Nós discutimos desde antigo, passando por Fausto de Guete, este aqui é o 60º programa, o 61º, e espero que o Sérgio se torne sócio aqui. Com todo gosto, exatamente, né? Desde que tu tragas o Marcelo, de Belo Horizonte, né? E eu agradeço a presença do Marcelo e do Sérgio, a audiência dos telespectadores, nós passamos, estamos em todo o Brasil e temos recebido muitos e-mails e este dia eu estava num lugar e me disseram olha, eu sou do Acre e assisto o programa, embora em fuso o horário diferente. Então, o nosso Direito à Literatura de Fato à Ficção, o projeto do IHJ com patrocínio, com apoio da Unicinos, vai bem de vento em poupa informações no nosso site www.ihj.org.br e você também pode entrar em contato com o nosso mail www.ihj.org.br Fácil de guardar. Facílimo de guardar. Até o próximo. Fácil de guardar. Fácil de guardar.